A CIDADE NO BRASIL 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 Irmão, vamos ler o texto A recolhimento de Dismos e Obertas? 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 Amém! 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 Dismos e Obertas? Amém! 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 Deus, de maneira especial para a vida do Senhor Renanço, que o Senhor possa cuidá-la ali no hospital, orienta os médicos em todos os seus procedimentos, que o Senhor esteja Deus agindo também em toda a família, trazendo com você a instalação para aqueles que estão afastados do Senhor. Visita cada enfermo da nossa igreja, tira toda a enfermidade do nosso filho. Abençoe muito, meu Deus, a família do Juliano, a Susélia e a Túlia, dessa nova portaria de Deus, que o Senhor seja com eles, suprindo as necessidades, abençoando a vida, a família que eles ali, o Espírito Santo. Abençoa muito, também a Antônica César também, cuidando dele, orientando, abençoando toda a sua família, suprindo todas as necessidades, guardando de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, Amém. Amém, irmãos. Tem alguma vez que nós pensamos ali? Sábado tem que esperar o CEP? Reunião, o CEP tem seis horas. Tem mais alguma coisa aí, irmãos? Eu queria chamar as crianças para o BC, 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 para as crianças, para elas continuarem aí embaixo, para as crianças que tiveram. Não tem que ficar aí, vai ter mais tentação, vai virar? Agora, Deus. Aí, o Tudor, apareceu a Édia, que é o Tudor. Múltimo ano, preto e filhinho. Até 10. Irmãos, vamos orar com eles, pedir a Deus, que está mencionando a vida deles aqui, tá bom? Pelo lado, faz oração para a Escreve, para as crianças. Amém, Deus. Irmãos, nós vamos abrir em Mateus 28. Mateus 28. Nós vamos abrir, para editar nessa noite, o Fernando e a Cré, eu conheci já há muitos anos, eu lembro do Fernando, da primeira vez, na Plata da Liberdade, você lembra, Fernando? A gente estava morando de almoço, aí a gente já tinha se visto, alguma programação. Aí, se você é lá do Alto da Cré, eu pensei, sou, aí eu acertando com essa anjo, assim, você conhece uma moça de Amado Cré? Aí a gente abriu, aquele símbolo lá do WhatsApp, e disse, tá aí agora, quantos anos de casado, Fernando? Mas é dezoito. Ah, tem que eu achar, não é esposo, eu pensei que ele tem podendo. Dezoito, não é até o tempo. Quer saber o dia que a gente começou na Pró? Hã? Dia 27 de setembro de 1993. Ó, me doi, deu show, é. É o aniversário dela. Aí é fácil, até eu, amém. Então, vamos nesse texto, que o Fernando vai fazer um solo ali, de gai, de uma música muito famosa, maravilhosa graça, nas igrejas, a mesma igreja, vai cantar tudo o solo ali, enquanto a gente ora, pela pregação. Tá bom? Vamos ler então, Mateus 28, versículo 11. Então, vamos meditar sobre a grande comissão. O mês de agosto, é o mês de missões, da igreja presbiteriana do Brasil. Nesse mês, nós temos meditado várias vezes sobre missões, alguns missionários que vieram, ontem a gente teve conferência missionária, e hoje, nós vamos meditar isso na grande comissão. Mateus 28, versículo 11, até o 20. Para Deus, aleluia. Eu vou ler o versículo, e a igreja responde com o outro, mesmo assentado, isso aí, com toda a reverência, nós vamos ler esse texto aí. Mateus 28, de 11 a 20. Eu leio o versículo, se vocês me ajudem com o outro aí. E indo elas, eis que ao custo da guarda, foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes, tudo o que sucederam. Eu e meninos, eles, em conselho, com o marcial, deram grandes somas de dinheiro aos soldados. Recomendando-lhes que fizessem, vieram de noite os discípulos dele, e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso, de ele ao conhecimento do governador, nós o pesco a direitos, e nos foremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta menção o divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seriam os onze discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes desenhava. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. E eis que estou composto todos os dias até a consumação do céu. Amém. Vou ter uma pedraça especiosa. Quando o Fernando Cabal sola, a Madalena faz oração por mim, pela pregação. A Madalena faz oração por mim, Amém. 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 Você acha que eu gosto daquele clima terrível, quente e às vezes a noite faz o frio terrível? Você acha que eu gosto de passar por aquelas enfermidades sem remédio, febre, doenças às vezes inexplicáveis, macumbaria, petiçaria, prostituição? Você acha que eu gosto de ficar dias e dias comendo farinha com batata doce? Você acha que eu gosto de dormir mal, sem ter cama, sem ter colchão? Você acha que eu gosto de ser missionário? Aí a dona com a regalada disse, não é questão de gostar. É questão de obedecer a grande comissão de Jesus. Amém. Não é questão de gostar. É questão de obedecer a grande comissão de Jesus. Esse texto que nós vemos fala da grande comissão de Jesus. Antes da grande comissão de Jesus, falam também da grande comissão do diabo. Então nós temos duas grandes comissões nesse texto que nós vemos nessa noite. Mateus 28, versículo 11 até o 20. Do versículo 11 ao 15 tem a comissão do diabo. E a partir do versículo 16 até o 20 tem a grande comissão de Jesus. Que nós vamos meditar nessa noite. E aí vocês reparem comigo. E aí olha, acompanhem comigo na Bíblia. E vocês vão perceber os detalhes aí das comissões. Do versículo 11 ao 15, a grande comissão do diabo. Olha o versículo 12, o que que fala? Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande sombra de dinheiro aos soldados. O que que está acontecendo aqui? Jesus foi morto, crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou. De repente as mulheres chegam até o túmulo, a pedra estava removida. Gente, peraí para ter um detalhe. A pedra foi removida, não é para Jesus sair. Jesus atravessa nesse momento e já está com o corpo glorificado e atravessa as paredes, atravessa a pedra. A pedra foi removida para que as mulheres pudessem ver que não tinha mais corpo morto ali. E as mulheres chegam, olham, aí tem um anjo lá. Aí as mulheres conversam com o anjo, olha só, ele já foi, já está bem adiante de nós. Jesus está sempre à nossa frente. E aí as mulheres vão para a cidade, como Jesus tinha dito, e aí alguns da guarda chegam, vêem o túmulo vazio e vão para a cidade também. Eles eram soldados romanos, mas eles vão procurar o Saduceus, que era um grupo de religiosos da época. Eram soldados romanos, mas eles não vão procurar o governador romano, que é Apóstolo Pilate. Eles vão até o Saduceus. E aí quando eles chegam lá no Saduceus, é onde está a nossa história. O versículo 11 fala que eles foram procurar na cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. E aí os sacerdotes dão uma grande soma de dinheiro para eles. Irmãos, por que está acontecendo isso? Para que eles não falem a verdade. Então essa aqui, do versículo 11 até o 15, é a grande comissão do diabo. A missão do diabo é motivada pelo dinheiro. Olha o que fala aí, olha. Os sacerdotes deram grande soma de dinheiro aos soldados, para que eles não falassem a verdade. É curioso, eu fui olhar essa palavra, grande soma de dinheiro. Aí uma palavra, e cama, no original. E aí você vai lá no dicionário, significa assim. Grande soma de dinheiro, bastante dinheiro, muito dinheiro, suficientemente grande para garantir que os soldados ficariam calados. Calados. Ou, não falassem a verdade, não divulgassem a verdade. A grande comissão do diabo começa envolvendo o dinheiro. Irmãos, reparem que o mensalão, o petrolão, não é novo, né? Já existia desde a época da ressurreição de Jesus, né? Eles pagam, suporam os soldados, para os soldados não falarem a verdade. E aí, depois você vê, em versículo 13, recomendando-lhes que dissessem, Vieram de mortos de cinco tempos, roubaram enquanto dormíamos. A comissão do diabo baseia na mentira, irmãos. Baseia no dinheiro, baseia na mentira, porque olha aí, Olha o que eles falam, e o roubaram enquanto dormíamos. Irmãos, como é que explica isso? Roubaram enquanto dormiam. Estão falando que o corpo de Jesus foi roubado enquanto eles estavam dormindo. Duas coisas aí, para a gente pensar, né? Primeiro, se eles estavam acordados, por que deixaram roubar o corpo? Eles eram soldados. Os discípulos de Jesus não tinham armas. E se eles estavam dormindo, como é que eles sabiam que foram roubados? Que foi o discípulo de Jesus que roubado? E as duas coisas levavam a pena de morte. Se um soldado romano estivesse guardando um prisioneiro, E o prisioneiro fugisse, O soldado era morto no lugar dele. Vocês podem lembrar isso da história lá de Reis, que acontece isso. Na história lá do carcereiro de Filipe, que estava guardando o pau. E outra coisa, um soldado que dormia em silício, ele era justiçado. E a Bernardo, até hoje é assim. Já vem bem que dormia em silício? Não, graças a Deus do lixo, porque ele deve ser fácil. Então, o passado hoje não tem que acordar. Mas, eles armaram uma desculpa aqui complicada. E o roubado e não se estava dormindo. Ficou esquisito, né? Mas a mentira tem pé na curta, né? A gente sabe disso e vai complicar para eles aí, porque não tem explicação. João 8, 44, fala, quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo. Por isso que eu falo que é a grande comissão do diabo. Baseia-se no dinheiro, para eles não falarem a verdade. Baseia-se em uma mentira, né? Ou como foi roubado enquanto a gente estava dormindo. E baseia-se também, irmãos, na influência ou na segurança humana. E baseia-se no dinheiro, para eles não falarem a verdade. E baseia-se no dinheiro, para eles não falarem a verdade.